Oi pessoal, vamos fazer arte? Sei que vocês adoram colocar a mão na massa, fazer uma baguncinha e será que vocês adivinam o que nós vamos fazer hoje? É um animal, um animal que a primeira letra do nome dele foi sorteado lá no gorro do saci, nós trabalhamos a parlenda dele, começa com a letra M, foi sorteado lá no gorro do saci que animal é esse? O macaco, vamos fazer o macaco? Com materiais super simples que vocês têm em casa o rolinho de papel higiênico, a Tia Niva pintou de preto porque era o que eu tinha na minha casa porque ele tem que secar, por isso que eu já trouxe pintado quem quiser fazer marrom, o marrom dá para fazer uma misturinha de cor vermelho com verde se você misturar, se você tiver em casa, fica marrom, aí fica do gostinho de vocês cada um faz do seu jeitinho, desde que fique parecendo um macaco, não é mesmo? então o corpinho do macaco vai ser aqui, o rolinho de papel higiênico pintado muito bem, o meu já está pintado e seco aí a gente vai precisar fazer a carinha do macaco, tá? eu peguei papel, uma folha branca, olha como eu recortei como se fosse um coração aqui, olha, só que o coração sem aquela pontinha, aqui reto eu desenhei primeiro, tá? Vocês podem desenhar, pode pedir ajuda para o adulto aí de casa e aí desenho primeiro e recorto, simples, tá bom? e aí nós vamos fazer os olhos e a boca do macaco vou fazer do meu jeitinho também um olho outro olho aí vocês fazem de canetinha, tá bom? vou fazer a boca de vermelho e pronto olha lá como ficou eu vou colar agora, primeira parte pode fazer um narizinho do seu macaquinho que eu não tinha esquecido, ó tá bom? aí vocês vão precisar da cola, tesoura quase sempre, né? em todas as artes vamos lá peraí que minha cola tá entupidinha aqui vamos lá tchau, será que tem outra cola? porque essa aqui tá um pouco entupida vai demorar ai, ai, ai obrigada muito bem agora nós vamos para a orelha do macaco o macaco tem uma orelha redondinha abertinha vocês vão precisar de dois círculos de preferência na mesma cor que vocês pintaram o macaquinho eu fiz o círculo sabe o que eu peguei? uma moedinha de molde circulei e recortei e aí eu peguei uma menorzinha numa cor clara não precisa ser exatamente na cor da janívia e colei do lado de dentro simples, né pessoal? eu peguei a moedinha de molde mas vocês peguem quem tiver aí redondinho que fique mais ou menos de acordo com o tamanho do nosso rolinho aqui para não ficar desproporcional eu vou colar uma orelhinha ai, vou mostrar para vocês como eu fiz para colar a orelhinha aqui no cantinho aqui do círculo dá uma pequena dobra para trás nessa dobra aqui nós vamos passar a cola bem pouquinho lembra que não pode apertar muito forte para não ficar aquela meleca tenta colocar certinho aqui na mesma altura da outra olha lá já está parecendo o macaquinho? e agora está faltando o que? os braços e o rabinho dele que nós vamos fazer também eu fiz do meu jeitinho olha chega bem pertinho peguei a mesma cor do papel da orelha e desenhei lá no papel reto um círculo na ponta e aqui como se fosse um dedinho mas ai turninha cada um faz o seu jeitinho tá bom? que a Anívia também não é muito boa em artes não então eu desenhei primeiro e depois eu recortei mesmo no papel preto aparece o lápis dá para recortar certinho e fiz a mesma coisa um círculo menor e uma cor mais clara do lado de dentro da mão tá bom? não é difícil né? eu já trouxe aqui cortado para ficar mais fácil aqui vou colar lá para embaixo da orelha uma mãozinha e a outra e aí a gente só tem que tomar cuidado na hora de colar para ficar os dois certinho um do lado para o outro né? a Anívia acabou melecando um pouco de cola aí fica até ruim para colar pronto olha lá os bracinhos que bonitinho que está ficando o nosso macaco agora está faltando só o lado ele tem o rabão comprido eu trouxe dois aqui para mostrar como eu fiz para deixar ele enroladinho assim ó a ponta enrolar uma tirinha do papel da cor que vocês fizeram a orelha um retângulo bem comprido e fim e para fazer a dobrinha aí vocês vão precisar da ajuda de um adulto tá bom? daí de casa porque vai precisar usar a tesoura eu vim aqui na pontinha com a tesoura e fiz assim para ser bem rapidinho olha como ela enrola tá dando para ver aí Tia Rosa? sim e fica enroladinho tá bom? quem não quiser aí pode tentar enrolar com a mão também que eu acho que dá certo tá? mas com a tesoura ela é bem rapidinho fazendo com cuidado com alguém com o adulto do lado até vocês conseguem fazer e vou colar o rabão do meu macaco Tia Nívia eu acho que se eles enrolarem também com o lápis com o lápis boa ideia Tia Rosa dá para fazer assim eu vou fazer com a minha caneta boa ideia ó tá? aí não precisa nem usar a tesoura enrolo só a pontinha dele ó vou tirar boa ideia Tia Rosa ó e ele fica enroladinho na ponta que daí dá o acabamento certinho do rabo do macaco olha só Turminha que fácil esse macaquinho olha como ficou o meu ah eu quero ver o de vocês também hein quem fizer o macaquinho manda foto para a gente que a gente adora ver as artes de vocês tá bom? então a nossa arte fica por aqui Turminha um beijo um queijo e até a próxima